Se você vai falar de previdência, você tem que pensar que previdência não é só aposentadoria privada. Esse é o assunto que fica mais na cabeça das pessoas porque está todo dia no jornal. Só que dois terços das pessoas chegam até a idade considerada de aposentadoria, mas um terço delas fica pelo caminho. Então, se você não pensar nisso e colocar esse elemento dentro da sua preocupação previdenciária, você não está sendo previdente como um todo. Previdência é tudo. Previdência é todo tipo de planejamento e investimento que você pode fazer. Comprar uma casa é ser previdente, ter uma poupança é ser previdente, aplicar em fundos de investimento de banco é você ser previdente, aplicar em planos de previdência privada é ser previdente, mas também é previdente você se preocupar com as possibilidades de morte e de invalidez ao longo da sua vida profissional. Além dessa questão, tem um outro ponto que sempre as pessoas perguntam, que é, poxa, mas eu não ganho nem o suficiente para fazer jus às contas que eu tenho todos os meses. Como é que eu vou pensar em previdência privada? Então, se essa é a tua situação, a primeira coisa que você tem que fazer, realmente, é botar no papel as suas contas, ver o que você pode ajustar, cortar, reduzir, porque não adianta você pensar em previdência se você não tem dinheiro para fechar as contas do mês. Isso é um fato. Se você está numa carreira de perspectiva de ascensão, por exemplo, não precisa ficar neurótico e preocupado em poupar o máximo que você consegue agora. Não, o cara que ganha 1.500 pratas, por exemplo, para ele poupar R$300 é um esforço muito maior do que para quem ganha R$3.000, por exemplo. Estamos falando de uma diferença de 20% para 10% de poupança. Então, não há necessidade de você fazer um esforço que você não consiga suportar. Como é que eu faço a minha previdência, então? Primeira coisa, fez as suas contas, entender o que você agora já está resolvido em relação ao que você ganha versus o que você gasta, é hora de você inserir os seus elementos de poupança. Não existe a neurose de você ter que fazer um produto se você não fizer, por exemplo, um PGBL e você não está sendo previdente. Se você não fizer um VGBL e não está sendo previdente. É claro que se você puder fazer, vale a pena. Tem os benefícios fiscais. Nós vendemos isso, nossa empresa trabalha com isso, então, para nós é muito importante. Mas, qualquer tipo de investimento é ser previdente.